Boa noite, você que faz parte de toda essa galera ligada aqui no SBT. A partir desta noite, uma noite com o sol, uma noite histórica, você começa a curtir a maior emoção do esporte, o futebol aqui no SBT. E olha os nossos especialistas na partida de hoje. Que prazer Mauro Betting, Mauro Betting, muito boa noite. Mauro Betting, que privilégio a conversar com os amigos do SBT. Mauro Betting, que privilégio a conversar com os amigos do SBT. Mauro Betting, que privilégio a conversar com os amigos do SBT. Começa a rolar a emoção no campo do SBT. O toque ficou. A tentativa com ele. É isso aí, provisão de jogo para não ficar rivando a bola sem ninguém para receber. A tentativa com ele. E aí a falta marcada. A tentativa com ele. A tentativa com ele. A tentativa com ele. A tentativa com ele. O que é isso? 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 O que é isso?